Vamos aproveitar o nosso último dia, na verdade, na Itália. Despedimos do nosso motorhome. Agora estamos a pé. Estamos em Milão. Ontem nós conhecemos um pouquinho aqui, fizemos alguns passeios. E hoje nós vamos conhecer Veneza. Então nós estamos na Estação Centrale. E nosso trem é daqui 15 minutos para Veneza. A Estação Centrale, que é um lugar realmente muito incrível, né? Sim, você chega aqui em Milão e já impressiona. Quando você chega aqui, realmente é muito, muito bonito a arquitetura do lugar. Milão é uma cidade bem conturbada, uma cidade grande. Ontem a gente passeou aqui. É legal, mas eu não adorei, porque é muita gente, muito ombro na rua. É que não é o tipo de passeio que a gente gosta tanto. Saiu da montanha, de um lugar tranquilo, de natureza. Aqui é cidade grande, caos, Egito, gente. E a gente escolheu pegar um trem bala para Veneza para economizar tempo. É o quê? Duas horas? Duas horas. Duas horas. É uma cidade que talvez, tirando assim as que a gente já foi, que acho que o Iki gostaria de conhecer. Eu já conheço, já fui para Veneza, mas agora vamos conhecer de uma forma diferente. Estamos aqui esperando saber o nosso termo. Terminal é o 13. 13? Não, não. Prego. Prego. A gente estava preocupado com o horário e tal. É simples. A gente já estava do lado, né? Do lado. Nosso hotel é do lado aqui da estação. Nosso hotel é 250 metros da estação. Acho que até a gente falou que foi o dia que a gente foi mais pontual. A gente acordou rapidinho, não tinha que fazer café. Deu para tomar um café tranquilo. Cafézinho tranquilo aqui. Eu comprei o que eu estou mais gostando de comer aqui na Itália, que é um croissant de pistachio, que é maravilhoso. E aí a nossa plataforma é a plataforma 13. Fica tudo ali nos painéis. Bem fácil. A gente já entrou no nosso trem e está aqui. Está aqui o nosso trem. Estou ansioso. Está amanhecendo o dia lindo. Acho que hoje vai dar previsão, está bem boa. Vai estar um dia lindo lá em Veneza para a gente passear. O trem não foi muito barato, né? Se não me engano foi 100 euros nós dois. A gente já foi barato da volta. Já estava lá há pouco o horário que a gente visitava. E só tinha na primeira classe, né? Infelizmente. Não, a gente comprou um cheio, eu acho. A gente ganhou um ingrediente. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é a primeira classe do trem em bala na Itália, no Ítalo. Vamos ver como é que é a primeira classe do tremendo. Vamos ver como é que é a primeira classe do tremendo. Por enquanto está devagar. Já pedalei nessa velocidade aqui. Está realmente bem rápido. Mais que você é de bike. É, essa velocidade de bike já assusta um pouco. É, essa velocidade de bike. Fica para a gente. Fica para a gente. Fica para a gente. Fica para a gente. Isso. Aproveitou o serviço de bordo. Esse negócio está 250 km por hora e nem cinto tem. Você está achando igual ao terminal de Santa Felicidade? É, tem o Inter 2 que anda nessa velocidade, o motorista está atrasado lá. Ele anda perto dessa velocidade, todo mundo em pé. Caramba, Veneza, sai da estação, já está assim no rio. Olha os barcos, canais. Veneza é uma cidade que funciona basicamente pelos canais de modo fluvial. Até tem o aeroporto que é um pouquinho ali para trás, mas chega num determinado ponto que não pode mais entrar carros. E aí você ou vem a pé ou chega aqui de trem também e faz tudo a pé. Ou você anda com um barquinho e de gôndolas. Como que é o nome dos barquinhos mesmo? Gôndolas. Caríssimo. Vamos ver se a gente não vai passear de gôndola hoje. É, eu acho que não. É muito caro. Vamos ver. Eu vou nadando, melhor. Mas é lindo, né? Você já chega e já tem uma impressão de uma cidade completamente diferente. Realmente. As ruasinhas de Veneza são todas assim ó. Pequenininhas. Com o gato. Obrigado. Parla italiano? Ou só parla miau? Nem deu bola. Como eu estava falando, as ruasinhas são todas assim, estreitas, pequenininhas. A Bruna tá guiando a gente e a gente tá totalmente perdido nessas ruasinhas. É difícil, porque às vezes você quer ir por uma rua, mas aí tem o canal e ali às vezes não tem ponte. Obviamente tudo é muito velho. Logicamente, mas é o que dá o charme, né? Tudo muito velho, muito mofado. Por causa da umidade. Tem algumas épocas do ano que alaga, né? Então assim, tem pessoas... Tipo ó. Olha essa parede aqui, essa calha. Precisava de uma restauraçãozinha ó. Uma... Uma... Como que fala? Uma vassoura com sapólio. Pra dar uma... Tirar o mofo. Tem pessoas que vêm pra Veneza na época que tá alagado e tem uma péssima experiência. Porque aí precisa usar aquelas galochas. Porque daí tem doença, né? A água fica realmente assim, pelo joelho. E eles colocam algumas passarelas assim, em alguns lugares da cidade. Mas... Eu acredito que daí é outra Veneza. É. Conhecer assim com o sol e... Quando não tá alagado. E a lagada deve ser perigosa, né? Por causa de doença e tudo mais. Mas é muito... Muito legal. Muito diferente. Bom, agora aqui ó. Vou mostrar pra vocês. A gente tá tentando chegar na... Na Praça São Marcos. Lá na igreja mais famosa daqui. Tem vários caminhos que chegam pra lá. Tem vários caminhos. O GPS me deu esse caminho. E aí de repente aqui ó. A gente tem que atravessar... Nadando. O rio. E aí a gente vai já pegar essa gôndola aqui. É tipo um... Tipo um Uberzinho pertinho ó. É um Uber de beleza. Dois euros pra atravessar daqui até o outro lado ali. Nadando eu faria em... Um minuto. É. E... Esse já é o grande canal. Esse é o maior. E aí... Footпermin . E aí... E aí... E aí... E aí e aí... E aí... Foi bem rápido, deu um pouco de medo, tinha 12 pessoas ali na Condor, mas foi bom porque a gente passou bem rapidinho e a gente tava meio mal posicionado, acho que a górula tava em quilombo e ele pediu um pouquinho, ajusta aqui, arruma ali A gente tá muito gorda pra esse lado aqui, esse número é muito fácil É legal Esse chapéu aqui é muito tradicional em Veneza, que o povo que usa ele, ele é... ele traz muita sabedoria Hello, how much? Quando a gente começa a andar aqui por Veneza, a gente percebe que isso aqui é realmente uma obra de engenharia que a cidade foi construída em cima de mais de 100 pequenas ilhas que estão ligadas por mais de 400 pontes E é incrível pensar como isso foi construído, né? E há quantos séculos atrás Tem duas coisas muito típicas aqui de Veneza Uma delas são as máscaras que todo mundo já viu, conhece e aqui é muito fácil de encontrar em qualquer loja Como imãs ou elas de vários tamanhos, cores, modelos e elas eram usadas lá na antiguidade Primeiro pra demonstrar poder nos banquetes, nas festas da república Depois elas também foram proibidas, vetadas, relacionadas até a coisas ilícitas E elas ficaram popularmente conhecidas também como as máscaras do carnaval de Veneza A segunda coisa que a gente encontra muito aqui são os famosos vidros de Murano Tem uma ilha aqui bem pertinho, que é tanto Murano quanto Burano E você pode ver toda a fabricação lá dos vidros, das peças e são lindíssimos Aqui a gente encontra tudo que você possa imaginar com essa técnica de Murano Que é super famosa e muitas vezes chega a ser caríssimo Tudo que você imagina eles fazem de Murano Desde louças, objetos de decoração, vidros, vasos, bichinhos O que você imaginar E aqui ó, por exemplo, a gente tem um conjunto de copos Cada copo desse custa 45 euros Então é extremamente caro, mas também é uma técnica super delicada E cada peça fica... É única, né? É única Cada peça é única É única O problema é levar na mala e quebrar, né? É... Pra medo de levar Aí é chura livre Mas é lindíssimo As bolinhas de Natal, de Murano Tem tudo que você imaginar, né? E agora nós estamos subindo aqui na ponte mais famosa aqui de Veneza Que é a ponte de Rialto Que também é a maior ponte que cruza o Grande Canal Aqui ó, é a ponte de Rialto que a gente tava falando E é um dos lugares mais bonitos A galera fica se matando lá em cima pra tirar foto Mas o lugar que eu acho mais bonito e mais patogênico daqui Você desce a ponte e fica em um lugarzinho aqui escondido E aí fica com essa vista Olha a água aqui chegando bem pertinho do canal Essa região aqui Tá lagando Pra quem tava curioso aí se perguntando quanto custa o passeio de gôndola Tá aqui ó, 90 euros ou 110 euros à noite Por 35 minutos de gôndola E aqui chegamos no ponto mais importante de Veneza e mais famoso também Que é a Praça São Marcos e a Basílica de São Marcos A gente tava almoçando e a maioria dos lugares que a gente programou e a gente já foi Mas a gente tava procurando algum local que a gente conseguisse ter uma vista panorâmica de Veneza E a gente achou aqui essa torre Que é a escala Pontarini del Bovolo E é aqui que a gente vai subir agora A entrada aqui custa 8 euros A entrada cheia E tem também pra estudante ou idosos Ganhando um pouquinho mais barato Jovem Nós como não somos nem jovens Nem idosos Nem de excursão Nada Pra assistir Pra assistir Tome Tome Nós descobrimos que tem um shopping aqui Super moderno Na verdade o Iki falou antes que tudo feio, mofado, antigo Mas esse local é super moderno, novinho A gente vai mostrar algumas imagens ali E é na verdade um shopping Lembra bastante assim uma galerias Lafayette São várias lojas Todas as grifes que vocês imaginarem estão reunidas aqui E esse shopping tem um terraço em cima Que diz que é uma das melhores vistas de Veneza E é gratuito pra entrar Porém precisa fazer reserva A gente não sabia A gente descobriu esse local aqui agora E a gente foi perguntar como que era a reserva E a próxima data disponível é só pra 15 de novembro Então assim Daqui 10 dias Daqui 10 dias Então esse é um dos locais que tem que fazer uma reserva Com um certo antecedência Se programar, se quiser visitar Vamos ficar sem ver a passagem E aqui no ponto mais famoso de Veneza A gente termina o vídeo sobre a cidade Sobre esse passeio Passeio e também o último destino da nossa viagem Sim Amanhã a gente volta pro Brasil 15 dias felizes aqui na Itália Comendo muita pasta, muita pizza E é isso Se inscrevam, curtam aqui Espero que vocês tenham gostado Tchau Arrivederci Arrivederci Tchau 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 Tchau